Quer aprender a falar o nome de todos esses lugares aqui em alemão? Então fica aí que é isso que você vai ver comigo no vídeo de hoje. Fala galera, eu sou o Rodrigo do canal Doge para Brasileiros e imagina que você está indo para a Alemanha e você precisa saber onde é que é o hotel, a farmácia, esses nomes assim, você não tem a menor ideia. Então hoje nós vamos aprender um montão desses lugares e a gente já vai começar aqui direto com a Apotheca. É importante, né? Apotheca é farmácia, espero que a gente não precise, né? Mas em der Apotheca kaufem via medicamente. Na farmácia nós compramos remédio, né? Então, numa 1, vai acompanhando aí o número de quantos lugares você vai aprender hoje, tá bom? Numa 2, der Bahnhof. Der Bahnhof. Cuidado para não falar banho, né? Der Bahnhof. É a estação de trem. Se você quiser falar rodoviária, por exemplo, é só colocar um bus, que é ônibus, né? Bus antes de Bahnhof. Fica der Bus Bahnhof, é rodoviária. Então a frase aqui embaixo é, ich hole meine Frau am Bahnhof ab. Eu vou pegar minha mulher no aeroporto, no aeroporto, na estação. Das Krankenhaus, Numa 3, das Krankenhaus. Peter liegt im Krankenhaus. O Peter está no hospital. Numa 4, der Supermarkt. Der Supermarkt. Ich muss heute in den Supermarkt gehen. Eu preciso ir ao Supermercado. Numa 5, die Schule. Am Nachmittag sind die Kinder in der Schule. A tarde, es kreia-se sich da uma escola. Gut. Numa 6, das Kino. Isso é bom, né? Wir gehen heute Abend ins Kino. Kommst du mit? Nós vamos hoje à noite ao cinema. Você vem também? Sehr gut. Numa 7, der Park. Der Park. Ich bin im Park gelaufen. Eu dei uma corridinha no parque, né? Eu corri no parque. Super. Die Bank. Die Bank. Ich gehe heute auf die Bank. Eu vou ao banco hoje. Sehr gut. Das Rathaus. Das Rathaus. A prefeitura. Não é a casa do Rat. É a prefeitura, tá? Então, das Rathaus ist ein historisches Gebäude. A prefeitura é um prédio histórico. Um edifício histórico. Essa daqui, né? Gut. Der Zoo. Der Zoo. Die Kinder gehen sehr gerne in den Zoo. As crianças adoram ir ao zoológico. Gut. Vocês estão gostando, gente? Deixa aqui o like, hein? Não esquece. Se inscreve no canal. Ative as notificações. E vamos continuar o conteúdo. Die Bibliothek. Die Bibliothek. Die Bibliothek. In der Bibliothek darf man nicht laut sprechen. Na Bibliotheca não se pode falar in voice-out. Gut. Das Café. Das Café. Wir trinken... Precisa só essa frase, olha. Wir trinken einen Kaffee im Café. Wir trinken einen Kaffee im Café. Ja? Então, einen Kaffee é a bebida. Im Café, o lugar. Nós bebemos um cafezinho na cafeteria. Sehr gut. Der Markt. Lembra que a gente já visto agora Supermarkt? Supermercado? Markt não é mercado. Markt é feira. Da, então, auf dem Markt gibt es frisches Obst. Ja, com auf. Está vendo aí, ó? Auf dem Markt gibt es frisches Obst. Então, no mercado... Não, no mercado não. Na feira tem frutas frescas. Tá bom? Então, Markt é feira. Die Universität. Er studiert an der Universität. Lembrando que estudieren é fazer faculdade de. Tá bom? Então, ele faz faculdade, né? Na universidade, ó. Das Museum. Das Museum. Im Museum gibt es interessante Ausstellungen. São dois S, então você fala os dois com dois sons diferentes, só. Ausstellung. Ausstellung. Aqui está no Plural. Ausstellungen. Im Museum gibt es interessante Ausstellungen. Então, no Museu tem exposições interessantes. Gut? Der Flughafen. Der Flughafen é o aeroporto. Der Flughafen. Ich bin um 10 Uhr am Flughafen angekommen. Eu cheguei a steisores no aeroporto. Gut? Die Kirche. Die Kirche. Ich gehe jeden Donnerstag in die Kirche. Ich gehe jeden Donnerstag in die Kirche. Gut? Nummer 18. Das Hotel. Wir übernachten im Hotel am See. Wir übernachten im Hotel am See. Nós passamos a noite im Hotel no lago. Nós pernoitamos, übernachten, pernoitar, passar a noite, no hotel, à beira do lago. No lago, à beira do lago. Alles klar. Die Post. Die Post é o Correio. Os Correios, né? In der Nähe gibt es keine Post. In der Nähe gibt es keine Post. Das Theater. Das Theater. Gehen wir am Abend ins Theater? Gehen wir am Abend ins Theater? Noi, vamos a noite ao Theater? Vamos? Gehen wir? Der Spielplatz. Der Spielplatz. Die Kinder spielen auf dem Spielplatz. Eu truco auf. Die Kinder. Repara a noção do SP, ó. Spielen auf dem Spielplatz. Sabe, porque começa assim com SP ou ST. Tem esse som cheado. Spielplatz. Então, as crianças brincam no parquinho, né? No parquinho. Die Tankstelle. Die Tankstelle é o posto de gasolina. Então, er tankt. Ele abastece sein Auto an der Tankstelle. Ele abastece seu carro no posto de gasolina. Alles klar. Der Friedhof. Der Friedhof. Der Friedhof ist ein ruhiger Ort. Cemitério é um lugar tranquilo. Das Fitnessstudio. Das Fitnessstudio. Akademia. Er trainiert regelmäßig im Fitnessstudio. Com trezei seixi metem da. Fitness. Dois do Fitness und do Studio. O cê tamé Fitnesscenter. Com cê. Gut. Der Friseursalon. Der Friseursalon. Se hat sich die Haare im Friseursalon schneiden lassen. Sie hat sich die Haare im Friseursalon schneiden lassen. Ela cortou o cabelo no salão de beleza. Alles klar. Gut. Das Einkaufszentrum. Ist ja bom, né? Das Einkaufszentrum bedeutet Shopping. Ich gehe sehr gerne ins Einkaufszentrum. Eu adoro ihr Einkaufszentrum. Und du? Schreib hier bitte in die Kommentare. Se goeiß ich die Haare im Einkaufszentrum? Se sind schrevet ich. Ich gehe gerne ins Einkaufszentrum. Ich goe da aqui na Freise. Sopra o sabig se ich goe da aqui. Da bom? Der Strand. Der Strand. Im Sommer verbringt er viel Zeit am Strand. Im Sommer verbringt er viel Zeit am Strand. Noviro, ele passa bastante tempo na praia. Ja? Die Bäckerei. Die Bäckerei. Ich will frisches Brot in der Bäckerei kaufen. Ich will frisches Brot in der Bäckerei kaufen. Das Restaurant. Das Restaurant. Heute Abend essen wir im Restaurant. Hoje à noite nós vamos comer no restaurant. Der Buchladen. Ich kaufe ein neues Buch im Buchladen. Laden é loja. Então, loja de livros é a livraria. Não, é biblioteca. Biblioteca é biblioteca. Im Buchladen você compra o Buch. Die Konditorei. Die Konditorei. In der Konditorei kaufen wir Süßigkeiten. In der Konditorei kaufen wir Süßigkeiten. Na, Konfiterie. Konfiterie nós compramos dos. Der Berg. Wir wandern gerne in den Bergen. Wir wandern gerne in den Bergen. Nós gostamos de fazer trilha nas montanhas. Das Geschäft der Laden. Pode ser as duas palavras para loja. Isso não é loja. Então, é uma coisa bem genérica essa loja aí. Só para representar loja. Loja no geral. Im Stadtzentrum gibt es viele Geschäfte. No centro da cidade tem muitas lojas. Das Stadion. Das Stadion. Am Wochenende gehen wir zusammen ins Stadion. No final de semana nós vamos juntos ao Stadion. Und das Freibad und das Hallenbad. Qual é a diferença? Freibad é a piscina normalmente ou a livre, tá? E Hallenbad é a piscina fechada. Piscina fechada, então lá no inverno. Só dá para você usar Hallenbad. Wir schwimmen nächste Woche im Hallenbad. Sehr gut, Leute. Ich danke euch sehr. Muito obrigado por ter vindo até aqui. Se inscreve no canal. Isso vai ajudar muito. Dá aqui o seu like. E deixa aqui o seu comentário. O que você quer ver nos próximos vídeos. Ver esse vídeo aqui. Tá muito legal. Você vai gostar. Um grande abraço. E auf Wiedersehen. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço.